Não faça esse exercício aqui se você tem problema no punho. Se você tem problema no punho, quando você vem aqui, ó, pro chão e joga todo o peso do seu corpo pra essa articulação, é obviamente que vai dar ruim. Então, o que você precisa fazer? Uma simples adaptação que vai mudar todo o seu treino, você vai ter o melhor desenvolvimento e não vai sentir dor. Primeira adaptação, a gente só vai fazer um salto e colocar a mão, ó, no pé. Ou seja, você não vai com o punho mais no chão, você só vai fazer esse burpe aqui, ó, adaptado. Depois que você for percebendo que isso aqui tá ficando fácil pra você, você vem aqui pra cadeira. Vai pegar a cadeira e vai fazer esse movimento. Apoia aqui as mãos na beira da cadeira, joga a perna pra trás e volta. Soltou, mão na cadeira, vai e volta. Essas duas dicas aqui vão ajudar você a conseguir emagrecer com velocidade e segurança pra não machucar o teu punho. Eu espero que você tenha gostado aqui dessa dica. Coloca essas duas adaptações aqui no seu treino. E se você gostou, me deixa saber. Comenta um foguinho aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.